Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, eu tô aqui com o set do Anjanaf, com essa capinha bem estilosa, e eu tô com uma dual. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô aqui com a Floretes Juramentados, com 182 de ataque e 90 de elemento água, né? Feita ali pelas partes do Giro a Todos, né? Eu tô com a armadura do Anjanaf, com o poder de Anjanaf, né? Resistência a fogo, ataque a fogo. Eu tenho também o reforço de munição especial, que não vai adiantar de nada, né? E artilharia também não vai adiantar de nada, mas o maratonista ali, ela dá uma força, né? Que ela reduz ali, diminui o consumo da estamina, né? Independente ali com a arma que eu tenha, né? Tem a ver com o movimento do Hunter, né? Não tem a ver com a estamina. Bom, vamos fazer aqui uma quest. Vá para o grande desfiladeiro. Só que eu vou comer aqui primeiro. E pelo que parece, vai ser uma quest apenas de verificar ali o local, né? Não sei se vai ter caça, galera. Realmente não estou lembrando. Lembrando que eu fiz dois personagens, né? Um outro personagem, eu estou bem à frente, que é o personagem que eu estou fazendo as lives, né? Vamos aqui para o grande desfiladeiro, ó. Beleza. Só que mesmo o personagem que eu estou fazendo as lives, né, galera? Eu estou simplesmente pulando aí algumas partes, eu não observo ali parte da história, já para acompanhar juntamente com vocês aqui na série. Então essa parte em específico, eu não estou lembrado. Eu não sei o que a gente vai fazer lá. Então eu vou descobrir novamente aí o que vai ter ali no desfiladeiro, né, galera? Eu estou de dual, caso tenha algum monstro, né? A gente vai de dual. Espero não ter que enfrentar um monstro aí que seja forte contra água, né? Porque eu estou com uma arma de elemento água. Vamos lá, está finalizando aqui o nosso loading. Vamos ver o que tem para a gente aí no desfiladeiro, né? Que foi onde passou o Zoramagdaros, né? Vamos ver como é que ficou o lugar depois que ele se foi, né, galera? Tá aí, chegamos do desfiladeiro. Temos aí a assistente. Beleza. Vamos começar por encontrar uma forma em frente. Ah, tá. Beleza. Vamos procurar um jeito de seguir em frente, então. Então vamos embora. Vamos seguir ela aqui. Vamos acompanhando o que ela viu. Ah, bora então. Vamos ver o que ela pensa aí, né? O que está acontecendo, ó, galera? Esse aqui é o grande desfiladeiro, né? Que a gente enfrentou o Zoramagdaros. Um lugar muito grande. O Zoramagdaros foi direto por aí. Nós não temos até que apelhar. É, exatamente. Eu acho que tem algo muito importante na outra parte. Será que é porque vocês tentaram capturar um Elder Dragon? Massivo ainda, enorme, daquele jeito? Temos aqui. Vamos falar aqui com um... Não, não. Olha só esse grande desfiladeiro, cara. Esse... Esse é o poder de um dragão, assim, ó. Tá, ela cortou o que o... Ex-cadete do Monster Hunter World falou ali, né? Eu sempre vou chamar ele de ex-cadete, galera. Ele parece muito com o ex-cadete do Monster Hunter 4 Team, né? Parece demais, né? Demais, então ele vai ser o ex-cadete do Monster Hunter World. Então vamos lá. Nossa, que lugar grande, né? Olha a altura. Temos que ter cuidado para não cair aqui. Deixa eu ver. Com certeza, ó. Se cair aqui, adiós. Também que o Hunter aí, ele não toma dano de queda, né? Mas o assistente deve tomar. Estamos chegando perto de alguma coisa. Vamos ver o que é, né, galera? Tem uma marquinha ali na frente, ó. Que é a marca que mostra o que a gente tem que fazer, onde a gente tem que ir, né? Opa. Vamos dar uma desacelerada aqui. Vamos ver se vai rolar alguma... Uma ceninha. Oh, wow. Oh, wow. Come on, this way! Come on! 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 Para Coral Highlands! Dessa vez! Do jeito certo! Fazer uma investigação no lugar! Uma investigação! Não! Uma expedição! Vamos conhecer ali o lugar! Pera aí! Olha lá! A barrinha de loading chega no final! Ainda demora bastante! É que nem aqueles downloads! Que... Fala 5 segundos para terminar! Ele demora 1 minuto! Oh, sim! Opa! Temos conhecido como Tizi Yaku Habita essa área! Quer dar uma olhada? Bora lá conhecer o Tizi Yaku! Então, né? Portanto, vamos procurar um bom local para um acampamento! Hmm... Precisamos de encontrar um rastro do Zona Magdaros aqui! Será que a gente encontra algum rastro aí do Zona Magdaros? Não sei, né? Vamos verificar bastante aqui esse local! Né? A gente vai... Andar aí! Se eles pedirem para a gente caçar algum monstro, a gente caça! Se eles não pedirem... Hmm... Opa! Interessante! Interessante, parceiro! Vamos seguir os rastros! Então vamos seguir! Os rastros estão por aqui, ó! Tem uma visão boa! O rastro está no meio dos... Corais aí, né? Essas plantas que parecem... Esse mapa é muito bonito, né? E eu tenho que comentar isso, galera! E a vegetação dele, ela lembra muito a vegetação que tem no fundo do oceano, né? Que é justamente isso que... Remete, né? Esse mapa! Que é o Coral Highlands, né? Que seria... Os corais aí, só que num lugar alto, né? Nós não estamos aí debaixo da água! Estamos... Nas planícies, né? No caso! Os planaltos, né? Para ser mais correto! Vamos pegar aqui pegada! Beleza! Vamos pegar uns ossos aqui! Porque a gente vai precisar para poder fazer esses equipamentos, né? As armas que eu quero evoluir de osso aí, vai precisar bastante desses ossos aí! Vou pegar aqui até uns bichos aqui! Os Mernos! Se eu não me engano, acho que é o nome desses bichos... Ih, cara! Me entrei em modo de ataque! O ruim de entrar em modo de ataque é que os... Os bichinhos aqui, eles ficam... Acuados, né? Deixa eu ver se eu consigo sair da visão desses... Ou não! Vamos finalizar! Só tem um! Vamos acabar com esse monstro logo! Que aí pelo menos os... Os Scout Flies já retornam, né? Opa! Aí já voltou os Scout Flies! Ele já atrapalhou a minha trilha ali, ó! O monstro apareceu! Espera aí! O que temos aqui? Ah, não! Temos um inseto! Mas ele atrapalhou a minha trilha! Cadê? Eu perdi os rastros que eu estava seguindo! Esse é o ruim desses monstros que são ativos, né? Eles fazem a gente perder os rastros dos monstros, galera! Estava seguindo a trilha ali e perdi! Deixa eu ver se é para cá, né? Vamos subir! Eu não lembro onde é que começa o Tiziaco! Beleza! Vamos subir aqui mais um pouco! Espera aí! Aqui tem um lugar aqui para a gente descer! Ah, tá! Aqui é um lugar que está subindo esse ar aqui! Eu posso pegar um teleporte lá para cima do mapa! Mas só depois de eu adquirir ali uma Mantle, né? Que eu não estou lembrando exatamente o nome dela agora! Mas é uma Mantle que ajuda a gente a voar, né? Não sei se é Flying Mantle ou alguma coisa assim! Por enquanto a gente não tem, então não tem como utilizar aquela localidade, né galera? Espera aí! Tá! Eu estou seguindo uma boa parte aqui já! Não estou encontrando nada! Estou chegando mais na parte ali que eu acredito que esteja o Pauluno, né? Vamos retornar para aquele ponto, galera! E voltar um pouco para ver se a gente acha alguma pista, né? Vamos voltar exatamente onde eu estava! Deixa eu ver aqui primeiro! Beleza! Liberou as áreas! Ah, tá! Bom que aí eu já sei os lugares que eu já passei ou não, né? Então é realmente por aqui! Foi por aqui que eu entrei, né? Vamos descer aqui e ver se a gente acha o nosso caminho novamente, né? Depois do Kilimanso atrapalhar a gente, né? Vamos ver se temos alguma coisa aqui! Ahn... Scotflies! Tá, beleza! É só uma ervinha! Temos um lugar aqui para... Opa! Tem uns bichinhos ali em cima também! Tem mais bichos aqui embaixo! Só não quero que eles atrapalhem aqui meus Scotflies, mas vamos subir... Ah! Tá aqui, ó! Tchau! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Ohh! Onde eu tenho? um Tzziyaku. Camarada, já estamos aqui. Que tal explorarmos um pouco? Eu juro que eu pensei que ele... Olha lá o bichinho indo embora, olha lá, o Tzziyaku. Esses bichinhos eu acho muito bacana, galera. É o Kuluyaku, Tzziyaku, né? Os bichinhos que eles estão só de boa. Esse daqui, na verdade, ele é conhecido como Troll, né? Ele é conhecido como Troll porque ele está de boa aí, né? Mas se a gente... Vamos subir aqui, vamos continuar pelo caminho que ele estava. É, se a gente ficar bobeando ali, ele vai, solta uma flash bomb, cega a gente e sai fora. Tipo, ele não é um bichinho que ele vai te atacar ali, provavelmente, se você não atacar ele, né? Ele fica na dele, vai, solta uma flash, te segue e sai fora. É tipo uma proteção mesmo, né? Ele está no habitat dele, você é um desconhecido, chegou lá, ele vai te cegar e vai embora. Muito bacana. Mas eu pensei que eles iam pedir para eu caçar, mas não pediram, não, ó. Era só para avistar o Tzziyaku e procurar pelo acampamento. Então, agora vai ser um pouco sofrido, galera, porque os acampamentos, eles são um pouco escondidos, né? Eu não tenho certeza onde que ficam os acampamentos. Vamos ter que dar uma volta no mapa aí, provavelmente eu demore para encontrar esse acampamento. Mas vamos conhecendo aqui a Coral Highland, né? Quanto mais eu ando aqui, mais eu libero do mapa também. Então, quando eu for, quando eu tiver que vir realmente caçar um monstro, se eu não tiver que caçar nenhum, a gente já vai estar bem preparado. Eu vou pegar aqui o lampejo de inseto, porque isso aqui é muito bom. inseto de lampejo, provavelmente ele vai ajudar, ele ajuda eu a fazer o Flash Bomb, o Pitfall Trap. Mas como ele está em português, eu não tenho exatamente, eu não sei se é o Flash Bug aí ou se seria o Thunder Bug, né? O Flash Bug me ajudaria a fazer ali as Flash Bombs, né? O Flash Bug faz Flash Bombs, e o Thunder Bug é esse combinado com o Trap Tool, né? Que é em inglês, eu não estou lembrando agora o nome em português, né? Que é a ferramenta de armadilha, né? Ele me ajuda a fazer ali a Shock Trap, né? A armadilha de raio, eu também não lembro como é que está em português. Tá, aqui eu dei a volta, eu voltei para o mesmo lugar, porém eu passei direto aqui, né? Por ali. Deixa eu fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Vamos ver se tem mais alguma... Espera aí, deixa eu dar uma olhada no mapa. Liberamos mais uma área aqui, ó, que foi a área que a gente veio depois de encontrar o Otis e Yaku, né? Vamos voltar para o acampamento e vamos dar um reset, né? Vamos lá. Deixa eu ver se a assistente fala alguma coisa. Aí. Oi, parceiro! Ah, tá. Ah, tá. Ah, não, beleza. Ela falou exatamente para eu continuar fazendo uma expedição e procurar um lugar ali para o acampamento, né? Ó, aqui provavelmente eu voltando para a vila, ó. Voltaram para o QG, muito bacana ali, a ponte de madeira enorme, né? Teve as estruturas que eles criam aí para as cidades de Moça Hunter, é muito bacana. Uma mistura de coisa medieval, né? Espera aí, vou seguir por aí. Opa, espera aí, aqui não é caminho. Agora que eu vi ali no mapa, né? Parecia caminho, né, galera? Mas se eu olho no mapa, você vê que não é caminho. Então vamos lá de novo. Resetamos aqui a nossa caminhada. Mel sempre é bom pegar, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Temos uma pegada grande aqui, acho que quem quer. É do Tizi Yaku, né? Mais uma coisa do Tizi Yaku. É bom que a gente já vai aumentando ali. Vamos pegar tudo que for preciso ou não, né? Tá, voltamos aqui para o lugar que a gente encontrou, o Tizi Yaku. Pegar mais mel. Vamos lá, galera. Vamos subir aqui. Tá, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Tem que olhar direitinho os cantos, que às vezes é um cantinho, um buraco assim na parte de baixo da parede. Você pode subir para encontrar o campo. Mas parece que não. Vamos continuar seguindo então, né? Vamos seguir em frente aqui. Eu parei porque eu fiquei na dúvida que a gente estava mudando de área, né? Espera aí, espera aí, deixa eu ver para onde eu posso ir. Vamos ver aqui se tem alguma coisa, ver se eu não deixei alguma coisa para trás, né? Não, não temos nada aqui. Tá, aqui é o lugar que eu já vim, mas também não tem nada. Eu não tinha descido aqui ainda. Tá, vamos subir e vamos continuar seguindo então. Espera aí. Ah, não. Aqui eu não estou seguindo, aqui eu estou voltando, né? Eu gostei do lugar que eu já estive. Espera aí. Bom, eu estou perdido mesmo, né? Vamos fuçar aqui para o lado aqui. Beleza, vamos subir aqui, galera. Baixamos mais pegada aqui, vamos pegar. Temos lugar aqui. Ah, tá. Tem uma coisa interessante aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Segurando o R2, apertando bolinha, você pode agarrar esses insetos aí, né? Porque eles são tipo vespas, né? Se eu não estou enganado. E eles têm bastante aqui na Coral Highlands, né? Porque tem muitos lugares altos. E aí, para ajudar um pouquinho aí a gente, eles colocaram esses insetos aí, né? Em vários pontos estratégicos, assim, que tem umas subidas bem grandes, né? E aí, se você utiliza bastante os insetos, é bem melhor, né? Para a gente poder subir mais rápido. Ah, olha o Tzziyaku ali, ó. Como eu falei, ó. O bichinho está passando de boa ali na dele, ó. Ele olha para a gente assim e, tipo, estou seguindo o meu caminho. Na tranquilidade, que nem o Kuluyaku, né? O Kuluyaku, às vezes, passa com a pedrinha dele de boa na mão. Está indo embora, fazer alguma coisa. Quebrar alguma barraca. Com a pedrinha dele. O Tzziyaku só passa ali na tranquilidade e vai... Se você for fazer alguma coisa, ele vê alguma coisa, ele vai e segue e sai correndo. Essa daí é a Legiana, galera. Deve ser o monstro que fomos antes, deve ser o grande boss em torno dessas partes. Olha! É muito estranho se eles pedissem para eu caçar ela e seria um infortúnio, né? Porque ela... Ela é um monstro que ela tem elemento gelo. Provavelmente a arma de elemento água aqui não ia dar muito dano elemental nela, não, né? Olha! Opa! Acho que podemos ir por aqui. Quem sabe o que vamos encontrar. Ah, galera, encontramos, ó. Tá vendo? Tava na dúvida de continuar. A ideia era justamente continuar. Eu acho que nós pudemos construir o campo aqui. Vamos perguntar as headhons. Especialmente que a base de pesquisa tem um novo guest. Quero ir para trás e ver? E talvez pegar algo para comer? Ela tá com fome, né, assistente? Ela falou que pronto, já completamos aqui. Agora a gente tem que voltar para a base de pesquisa. Encontramos o ponto para a gente poder fazer aqui um acampamento, né? Eu vou aqui pelo mapa mesmo, ó. Base de pesquisa. Vamos retornar por aqui mesmo. Essa é mais uma outra maneira que você pode voltar das expedições, né? Uma maneira é você falando diretamente com a assistente, que foi o que eles ensinam no começo. A outra é você entrando ali no mapa, apertando o quadrado para o mapa mundial, né? Escolhendo a outra localidade que você quer ir. É, demoramos um pouco aí porque eu acabei tendo que voltar no mapa para poder encontrar ali o lugar para fazer o acampamento, né? É importante que a gente concluiu aí essa missão, né, galera? Não pediram para a gente caçar nenhum monstro, né? Então no próximo vídeo com certeza eu estarei aí de dual novamente, né? Porque vai ser uma arma por caça, não apenas matando os bichos pequenos, né? Vou mostrar para vocês aí a dual, que é uma das armas mais interessantes que tem aí, né, galera? Vamos lá. Dicas de caçada. Materiais de talho. Opa! Vejo que você voltou de mãos vazias, é uma pena. É, eu não achei nada dos Oramagdaros lá, né? É verdade. Beleza. Enfim, você tem uma visita. É, temos ali o líder, né? Ora, vejo quem são, meus trabalhadores favoritos. A Messa da Terceira Frota me disse que vocês fizeram uma expedição aos planotos coralinos para buscar pistas dos Oramagdaros. Foi exatamente isso. Ela também me disse que tem um caminho pelo Vale para o Tréfato, bem abaixo de nós. O que me deu uma ideia. Opa! Então quer dizer que o Vale para o Tréfato está bem abaixo, né? Bom, se a gente caiu e saiu lá, né? Ah tá, ele está querendo que a gente ressuscite uma base destruída ali, né? Provavelmente deve ter alguma base destruída no Vale para o Tréfato e ele quer consertar isso. Ou seja... Ah não, não é isso não, galera. Ah tá, beleza. Ele quer fazer um dirigível para a gente poder descer, né? Tranquilamente até o Vale para o Tréfato. Ah sim, pode equipar lá à vontade. Não entendi. Agora podemos vascolher... Ah, tá. Tá, equipar no caso a base que está com problema, né? Eles vão fazer ela de um dirigível aí, né? Aí a líder ali concordou, né? Ah, é verdade. O Velho disse para dar isso para você. O que vocês querem dar para mim? É uma ferramenta especial feita de materiais de monstros locais. Interessante. Eles tinham um punhado de bio-monstras espalhados por Astera. Então eles resolveram colocá-las em uso. O Coroa disse que ele espera que o novo equipamento ajude você no campo. Tenho certeza de que você vai fazer um bom uso dele. É, eu vou fazer o possível, né? Vamos ver o que vocês pretendem me dar aí, né? Bom, vamos nessa. Boa sorte. Aí, galera. Ganhamos um monto planador. Isso é incrível. É justamente o que eu estava comentando daquela área escondida que a gente achou que tinha uns ventos, né? Agora a gente pode usar aquela área se a gente quiser pegar ali um atalho bem mais rápido para chegar nos planaltos bem lá no alto mesmo, né? Mas, galera, vamos ficando por aqui. O vídeo já está bem grande, né? Nesse vídeo aí nós apenas conhecemos ali o planalto coralino, o Tzizi Yako, né? Conhecemos a Legiana, né? Porém, não teve nenhuma caça, né? Então, no próximo episódio aí eu vou continuar com o Dual Swords. Provavelmente não será a mesma, porque o Pauluma não tem fraqueza contra água, né? Vamos fazer uma outra dual aí. Mas é isso, Hunter. Nos vemos no próximo episódio. Espero que tenham gostado de conhecer aí os planaltos coralinos, né? Se gostou, deixa um like, galera. Se inscreva no canal, caso queira acompanhar essa série e outras. Nos vemos no próximo episódio. Fui! Tchau, tchau!